Parado, mão na cabeça! Calma senhor, pronto, coloquei! Como é que é seu nome? O meu nome é Jackson, eu tenho 23 anos e eu já dei. Já o quê? Jackson. E você trabalha como, Jackson? Eu trabalho deixando a linguiça entrar. Mas você trabalha aonde? Trabalho na porta do açougue. Mas e aí, você tá deixando muita linguiça entrar? Todo dia aí, mas bem gr... Ih, não, pra mim!